Uma vitória nobre! Há consequências! Os vingos estavam conosco! Eu sei o meu destino! A força da arma! A força da arma! Seu destino! Sem esforço para eu! Posso oferecer assistência? Vai ter que pegar a Lúscrea inteira e descer para algum lugar ainda! Lóial princípio! Lançando! Ou se você preferir, pegar a Lúscrea e depois esporrar o... Lord of the Phoenix Court! É uma possibilidade! Até a próxima vez! A força da arma! Princesa do Elfwan! Lançando com alguém! Com o Ostland! Ele é aliado com o Ostland! Que leve! Só! Próximo tour na Margarida volta! Pode colocar Crescimento aqui! Tiranox! Também! Picos! Pode melhorar essa obsidiana! Pode botar level 3 isso aqui! Em Toraleca! Vou tirar essa aqui para liberar o último livro de magia que tem! Pode melhorar essa daqui! Safri! Mas está difícil ainda! Eu estou falando de pegar a Lúscrea, mas provavelmente eu vou perder! Nosso único ponto, Nina Lúscrea! Vou ter que descer pelo México! Mere Druki! Que eu esqueci o nome dessa região! Norte da Lúscrea! Pronto! Né? Exato! A deus exército! Não é ameaça não! Foi muito bom ter matado esses dois por stack! A Sorcerer! E é isso! Não! 350 mods no Total War! Estou bem mais do PC! Não! Mandei para um... Para um... Para upar? Para uma VUGO Tecnico de Informática! Tem 350 mods no Total War! Está melhor que o meu já, velho! Acho que tem muito Total War no teu mod! Vamos jogar meus mods! Os afogados fizeram alguma coisa! Nadaram! Boa. Na verdade não, né? Eles tentaram. Sim. Não sei se afoga, você tenta. Corro comercial com os maluquinhos aqui. Tá. A força deles é meia nova. Não tem como não recusar isso. Obviamente. Tá caralho de cara, não quis ir pros monólitos. Ostlan, o que tu queres? Aliança e defesa, não. . . . . . . UGMA CRIBE Ainda tem guerra com os UGMA CRIBE Ainda tem guerra com os UGMA CRIBE Acho que essa aqui agora é a última cidade do Malekith Nagarond Agora que o Hotblood matou dez tropas numa guarnição Pragy declarou guerra contra eles Pragy declarou guerra contra eles Cara, vamos pegar essa cidade desse cara logo Foda de 350 mods Que se um deles atualizar a campanha inteira vai pro saco Até que não, João Tem muito mod que atualiza que não dá problema Muitos tipos de mod, categorias Não é todo mod que quebra sua campanha Eu vejo os vinhos Um monte de grinding E aqui a gente pode recrutar finalmente Alguém até aqui pra recrutar um pouquinho de cara Bando de calão A gente dispensa Vou colocar aqui Agora não tem dinheiro pra recrutar os bichos aí Ele foi, mas... E aí Ai, essa minha vida Ó os caras indo me atacar ali pelo... 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 Pelo mar Em Brejoburgo Um porto salteador Com certeza eles vão atacar o porto agora, né Eles não tem quase nada ali Só que eu chego lá no... Na marcha Chego em Brejoburgo na marcha E vamos pra lá E vamos pra lá O Helrin vacinado... Segunda dose Eu podia tentar ir pra pegar o santuário de Sotek, né Mas eu acho que ele não consegue com esse tanto de coisa que ele tem O Helton quer fazer a Leril ser conhecida como uma traidora Quem é Helton? Quem é Leril? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos tentar Mexe seu exército na ordem, rapaz Aí vocês sim não se perdem Nunca Mal bom O que eu faço com ele? Nada da minha vida Tristeza da vida, cara Não tem teleporte? Não tem, está em lugar nenhum Então vai pegar esses orcs aqui, ó Teleportinista, treinamento... Pera aí que eu já vejo Pela e Gross Quais orcs? Massa e Sorcal do seu lado aí Eu quase chego em um turno Se eu tivesse ficado no outro turno ali O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Tá regando, é rato, velho Porra, eu não vi o que que era, cara Eu só vi um monte de gente O que é isso? O que é isso? Não, eu falei, canário Isso é absurdo O que é isso? O que é isso? Saperi E aí, consegui atacar as unidades. Finalmente, um sucesso. Ah, ataquei as unidades, matei metade de uns arqueiros. Já ajuda. Vamos tentar tirar esses caras daqui e eles ainda. Você que sabe, né? Mas a Munch tá level 12, cara. Porque eles vão ficar aqui por muito tempo, velho. Normalmente tem o exército da esquerda vim aí. Uhum. Vamos tentar. Eu acho que não vai dar, mas... Hum... É que eu tô julgando. É que tem alguns crocs, mas... Talvez. Se emplacar certinho, eu acho que dá também. Se bater nos arqueiros primeiro... E ganhar por perda de exército dele lá... Por calçaço, né? Também. Assim, os dois anjos ao mesmo tempo, João. Aí não fica um turn-based, né? Tá, o que ele tem de magia? Desforja arcana. Vão direto contra o combatente individual. Mas eu não tenho recurso. Nossa, tem a cura. Já ajuda um pouco. Apoteose. Cure pode causar medo. Regeneração em si mesmo aliada em 200 metros. Eu tenho a rede de Amintok. Praga. O que ele faz? Não pode se mexer. E tem convergência harmônica. Também dá ataque corpo a corpo e defesa. Centro de estabilidade e mais 40% resistência à magia. E liderança e interrompção do corpo psicótico no sangue frio. Zang. Eu confio no seu potencial. Deixa eu ver essas unidades aqui, bonitinho, cara. Olha os lagartão, velho. Azulzinho. Tem os warriors da zooteca ou é um bicho guarda? Azmish. Bem azulzinho, claro. Deixa eu passar da tropa de reforço, tá? Demorar um pouquinho pra eles chegarem. Ah, mas eu não conheço a tropa que eu tenho aqui. Eu não tenho como ir pra cima, não. É que vai levar pra você recuar, mano. Sim. Tipo, começar lá atrás. Onde tá nascendo reforço. Aí, Ju. Acho que você vai tomar umas balas aí. Mas não tem por onde passar. Passa aí, povo. Passa... Passei tudo, mas me passa ali os crocs e gorse. Só pra não tomar uns tiros aqui, ó. É, já tomei ele. Errou. Ha, ha. Ha, ha. Errou. O que é isso aqui que eu tenho? Templo de Neblina. Eu tenho Neblina pra jogar neles, hein? Dá dano isso? Menos 30 de precisão e menos 25% de... De dano. De projétil. Ele usa no terreno. Afeta os inimigos. Alcance de 30 metros. Velho, eu acho que é melhor a gente tentar lutar nessas coisas aqui, hein? Nesses matos. Ele tá repassando de você, eu vou pelo mato. Vou pegar pelo mato. Com sorte. Não, mas eu tô indo pelo mato. Eu vou usar o tempo assim que... Deu alcance. Deu alcance. Vou usar o negócio de Neblina aqui. Usei um. Eles estão sem. Sem. Ranged. Ali, ó. Você entendeu que eu usei, né? Obviamente. Cara, as vezes dá um bug que eu não consigo falar, mano. Porra, dá uma raiva. Nandei esses Wards of Sotec pra dar uns cacete. Eu acho que o psico de norma não é bom. Eu estou usando minhas curas, estou usando as coisas que eu tenho aqui, porque senão não vai arragar não. Não precisa gastar as coisas mais de uma vez só não. Não, não. Mas, Jack. Eu percebi que zerou os ventos aqui. Até o Korak foi para o jogo ali. Vamos mandar mais a mão de uma porrada vergonha. É, vamos mais a mão de. Eu vou morrer, o Korak foi. Eu vou morrer. Você é você, Korak? Eu vou morrer, Korak! O que é isso? Eu vou morrer. Eu vou morrer! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer em uma porrada vergonha. Eu vou morrer. Tem um poder de cura já no limite, então, né? Vou dar mais ataques aqui com os caras. O Tock tá apanhando bastante, hein? Porque esse aí era armadeiro. Nada nenhum que não é antigrande. Vou tentar tirar os dois daqui. O Tock tá 100% de boa ainda. Uhum. Agora é o canso de pingardeiro deles ali. Pode jogar um rebanho da perdição aí? Oi? Posso gastar uma logia aqui? Pode, gastei, gastei. O Croc, é, tem que pegar o Marcos aqui. Eu fui com o Croc e esse cara ganhou o Croc. Porra, mas não onde? O cara veio na bota. É, o Marcos ele é especialista em matar monstros. É, o Marcos ele é especialista em matar monstros. Eu acho que ele é de perto já. Não. Eu acho que ele é sekali. Descad场 haja o saco em расetona. Deixando-se Name. Eu vou dar as rebanho. Al Sora agora... Usei mais uma nérvola ali. Alguém precisa de cura aí? Acho que não, né? Porque o teu exército estava todo estourado. É, Thiago, tu quer as curas do seu? Eu vou usar no Místico. Tá com pouquinho... Tá batendo no... no Marks. Tá arrebentando ele, na verdade, olha ali. O bicho com morda da bexiga, cara. Tá cercado, aí a defesa dele é toda... ... na airfase. Sim. Tô mandando mais um senhor ali. Um herói. Um herói. Um dinossaurinho, abaixa nesse spinner dele aí, meu querido. Tavui. Sordax. Sordax. Mais aqui, dois efeitos. Espero que não posso mandar um cara sozinho contra... Ah, o cara é um fulho. Ninguém vai falar contra o Marques. Fugiu. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Ae, ganhamos aí. Estratégia de Zang. Tu consegues. Tudo bem, tudo bom. Agora é só perseguir. Acho que não vou matar o Marques, né? É melhor não. Tenta matar só exército. Tem nada que alcança esse cara aqui não, velho. Tem nada que alcança esse cara aqui não, velho. Talvez meu herói só. O bichinho aqui é um pouquinho gordo. Não, nem meu herói alcança. Ele é um Saurio. Vai, Stegodont. Eu confio. Eu confio, cara. Só uma chifrada, vai. Toma. Não deu boa, hein? Até que ele tá matando alguns. Até ele parar de perseguir porque ele quis. Ele simplesmente parou? É. Complicado, hein? Aí não alcança de novo. Nunca mais. Eu confio, eu confio. Alcança? 15 de velocidade? Não. Ela tá na linha já. Não vai, não vai, não vai. Mais tempinho alcançava. Foi. Você mandando atacar que tem um tarado nos outros. O... O Misty Guard matou 63 só. Mas é porque eu mandei ele ficar batendo no... Ele ficar batendo no bichão ali, né? Duvidava até a Krasa desse cara, hein? Ela apanha os heróis do seu exército. Uhum. Que ideia, porque você fez ação com... Resistência de ataques à distância mais 10%. Força de projetos mais 5% para o exército do senhor. такой,ぜ... é. Sai, Elvin Archmage! ISLÁUs! É mais. Triângulo. E não perco ninguém. Top. Morra. É um pouco de experiência que esse exército tinha aqui. Mais quatro lideranças ao lutar contra humanos. Resistência magia 20%. Vamos voltar para a cidade. Foi igual a missão de sair urgente, meu rapaz. É, mas agora não tem nem como tentar fazer isso, né? Porque eu ainda não consegui nem demolir o negócio. Demoli porque ele já tinha cercado, né? Habilidades mais da onde? Duas. Boa. Ah, deixa eu ver o que ele pegou aqui. Desforja arcana. E eu nem usei esse desforja arcana, né? Maldição do vento da meia-noite. Cara que perde a armadura e atacou-pa-corpo. Isso é legal, hein? Escudo de safari. Safari, safari. Escudo de safari, nove segundos. Dez por cento de resistência a dano. Residência global, cara. Residência global, cara. Em área. Todo mapa. Todo mundo ganha dez por cento. Comenta de caça d'Andora. Exorcismo, liderança, imune à psicologia. Eu vou pegar o cometa. Com certeza o cometa. O que é isso aqui? Maldição, não. Chance de erro magia. Reserva mais oito. Comenta de caça d'Andora. O que é isso aqui? A gente vai colocar você no próximo turno. Oxfatchel foi. Roguel, Flick, Mazdamundi. Uno, Shape. Primeira e segunda dose também já jogaram. Eu sou uma quarta! Uma quarta! Alariel, o Evergreen! Como posso te assustar? Alariel, o Evergreen! Alariel, o Evergreen! Alariel, o Evergreen! Alariel, o Evergreen! Eu servei o rei! Alariel, o Evergreen! Comparando-se! Alariel, o Evergreen! Pense no que elas não devem ter de arco! Comparando aqui, elas tem Encorajar, que as outras não tem, que é aquele negócio que inspira como se fosse uma janela de exército em volta delas. O dano de purejo delas é 2 mais alto do que uma normal, e elas tem mais vida. Cara, quem é esse cara que tá indo atacar a Foça Infernal? Como é que eu não tô vendo? O Gugmar Tribe O Gugmar Tribe O Gugmar Tribe Lembra um carinha que você atacou no fior de troço ali? Sim, lembro E eu acho que ele vai acabar pegando, hein? Tô fazendo a campanha com esse cara aí agora Muitos troços Aparentemente ele tá meio bravo com ele Talvez, cara, só um pouquinho Isso é absurdo O Gugmar Tribe O Gugmar Tribe O Gugmar Tribe O Gugmar Tribe O que que esse cara tem? Carrion Warriors Trolls de Pedra Bruxa Croll Gigante Tia Croll Fora o bichão, né? E o que que eu tenho ali? O que que eu tenho ali? Tem um mago da vida Ai, cacete Eu vejo o vento O cara tem nas costas dele um monte de espada enfiada E o meu deve ser um calanguinho Ah, velho Que sacanagem Vai tomar só um bonk Que ia fazer nada Alastar Já mexi E Euler tá voltando pro vórtice Eu quero muito saber da um turbilhão Quer tanto passar no turbilhão? Caralho Tá feliz? Morreu todo mundo agora Passou no turbilhão da onde? Passou no turbilhão da alegria ali Pausando, brevemente Caralho Seus ordens são legais Garrisoning Detector de Elf1 Aquele dano do... Foi tudo de passar no turbilhão? Sim Mas o cara insiste que aquela rota ali é boa Então eles tem que por ali Faz sentido Qual o exército mais que eu posso montar aqui? É do Celebrimbr Falta a guarda fênix As fênix arcana Não tem isso ainda Ela perdeu metade das tropas Só por passar no turbilhão Ah, então E sabe o que é mais engraçado? Os dragões levaram dano no turbilhão Cê viu? Eles deram um tibum ali É, eles estavam com preguicinha de voar um Rubicloves Rubicloves É, aqui eu tinha construído um negócio aqui do livro Faça A guarda de safari Hummm Tá, não falta ninguém Alguma coisa da cidade se vai melhorar? É que não Queria muito que o Galador pegasse o level 5 Mas tá difícil Mais um dia Um dia vai ser Opa, peraí Cancelo essa governição aqui Não conseguiu instalar uma das bruxas Que é mais Perigoso E a Laryl Seu último slot aí Hummm Só pra você pegar pequeno Pega um guarda marinha Vai, mais arqueiro Mais arqueiro sempre dá bom Claro, eu defendendo Moira O cara meteram o pé aqui Viram o auxiotio e Falaram Ah, não Pronto Ou não, né Emboscada revelada aqui Os cara tava fazendo um... Estão a guardar bom nuclear pra você Quem tem o coração puro Sempre é bem vindo A minha corte Quem tem o coração puro Desgraçado Desgraçado O Bodvar tá querendo Trata de paz Não, também Já tô Em guerra com metade do mundo Bem-vindo ao Com o Everqueen Tem a metade de guerra com todo mundo O Ultima Tribe O que que eles fizeram lá? Será que eles... Eles cercaram... Cercaram, obviamente, né Tá cercado lá o bagulho Emboscada revelada Cara, os cara fizeram muita Nossa, velho Nossa, velho Tuportada, exército Hummm Não, você errou, errou Não! Precisa o meu Token Warp Vem a rato Mas por que que eu vou batalhar aqui? Por que que eu vou batalhar aqui? Por que não? Porque são ratos Tá no seu caminho pro Master Carl Não vai dar nem tempo de pegar eles Deixa eu ver o Croak Escudo do Supremo, não? Ah, sim, sim Libertação de Itza Essa que você tá falando, né? Isso, Libertação de Itza 1, 2, 3 Cara, eu vou fazer o seguinte Vou te passar Esses dois Vou te passar também Esses aqui Pra você tentar pegar os caras ali da esquerda Acho que dá pra gente bem conversadinho Ou será que tenta pegar o Itza O do meio primeiro? O do meio primeiro Não tem dor de cabeça depois Deixa eu ver só como é que eu vou fazer Esse aqui vem aqui junto com este Esses todos aqui Ficam meio que atrás Está pronto? Isso não é bom motorista, né? Não, vai aparecer um símbolo amarelo Vou jogar em outro lugar Provavelmente ele vai jogar lá atrás Se você deixou dois, já estaria colado Não, vai sair agora E que te ocorreu? E que te ocorreu? Não Não jogou Projetivo verde caindo ali do nada Isso é bom Não jogou Barlo Solta Fale Proada Echchokok Quatok Clio Echchokok Milagre que essa bomba não caiu ainda? Ainda mais que esse povo tudo... Aglomerado, hein? Então Ah, errei Jogou, tá jogando Não, eu errei a bomba Ele tá jogando São Salomandos, eu acho Jogou lá atrás, aham Echchokok Ele tá travando Assim como um grupo de salamandas sinistras Caçadoras É uma ameaça intensa contra Guerridos de mosquite Echchok Canteia Pensa ai, ele explodiu Jogou 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 Pensa ai, ele explodiu Jogou Jogou Apenas ai Ele explodiu Jogou 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 O que é isso? O que é isso? Eu não sei de onde ele tira tanto herói Não é possível que ele libera tanto em 53 cidades Então E foi Cara, deram um OLED de novo no mundo Não mais da onde Acabou Deixa eu ver se vai pegar a minha magia Não vai, né? Depende de qual a sua lançou Tem umas que demoram mais que a outra pra explodir Sim Vamos perseguir, né? Por quê? Nossa, é muita magia É muito ataque Se acertou ele da praga vai pro saco É que a 3 só é boa de usar quando tem muita gente aglomerada Porque a área dela é a maior Senão é a 1 mesmo Que gasta menos Matei o senhor da praga Acho que é herói Uhum E aí Gargalo O crook destrói, né Matheus? Com certeza, né? Qualquer senhor que tem magiaire no gargalo Tá repondo E aí E aí Eu acho muito massa Aquele que vai passando a lâmina Sai e faz Tchum 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 Stack E aí F salamangrinhas É F salamangrinhas Nossa, meu jogo tá travando um monte Eles tão andando 50 minutos pra recuar Eu vou atrás deles Um por um Matei Matei 4, 5, 6 6 senhores 6 senhores heróis No total E ainda tem um monte Não tem uma porra nenhuma Filho de mim Não Ah, consigo, né Eu confio que eu consigo Fazer a limpa nesses bichos E o momento que você coloca o despertador Já tá chorando Menos um Mais dois mortos Tô caçando todos os ratos Assim tem que ser, cara Mais um Mais um morto Que dez segundos tem mil E aqui eu vou matar mais três Bom Upar a level Eu upei bastante aqui Um, dois Mais dois Peguei alguns itens também Pra eu upar agora O oxiótico pegou a nível máximo O que que eu vou pegar Eu tenho dois níveis Caramba, eu upo a level 40 já Nervoso Uhum É o primeiro dia do Enem, hein, Matheus? Dia 21 Géle do montador, não Sauri guarda do templo Eu não uso, né Nossa, não peguei nenhum time Eu tô muito renomado ainda Falar pra você que a melhor coisa que fizeram com o Enem, cara É colocar uma semana Uma parte da prova E na outra A segunda parte, cara Quando eram as duas partes Mesmo no final de semana Meu amigo Eu não queria ver ninguém Que eu já tava puto Tinha nem como descansar Guerrilho Saurio Eu coloquei um negócio aqui Pra colocar guardião Nesse exército Não sei por que Que eu gastei приз aqui Besteira, né A redação é bom Que você já fica livre, Matheus A redação é uma parte mais chata Já se for a época Que a galera Colocava resistência de gozo E é bem Sim Mastor de high magia Colocar resistência nele Eu não coloquei resistência Nem a magia Nem a Nem a nada O resto não vale muito a pena Eu transito Me Você precisa? Me Física Eu não coloquei nele ainda Eu acho que vou colocar Ataque à distância Na verdade Vou colocar Ataque à distância E nutrição geomântica Eu poderia colocar Relâmpago Mas acho que não vou Precisar Colocar relâmpago nele Acho um zoado Esse bagulho de relâmpago Não acho tão legal Não Vlade, se quiser, dá uma passadinha no canal dele também. Eu acho que você ir até o nível 40, né, cara? Ah, rapidinho. Esses esforços vingáveis são maus. É o mesmo que o nosso caro colega... Nosso caro colega Axel to Team. Corregadio é da hora. Ah, sim, é bom, Matheus. Porque se você dominar mais uma parte de textos... Você achava... Eu nem lembro qual que são os tipos de textos, cara, sinceramente. Mas se você for melhorar em algum dos tipos, você pode escolher. É maravilhoso isso, né? Nem não deixa. O caro amigo Sir Croc upou dois níveis. Quatro níveis. Vamos colocar a libertação Jitsa 1, a libertação Jitsa 2 e a libertação Jitsa 3. Que é bom ter os três, na real, né? Bem upado. Escuda Exorcismo, Céus e... Aumenta bastante as reservas do poder de energia. Acho que ele tem um bônus muito bom aí de... Ele tá castando magia também. Hum... Tem que ficar na parte de cima aí. É, mas... É, mas... Nível dos... Ah, não. É, aquela parte ali da frente ali, ó. Céus turvantes, exorcismo, escudo de... E blá 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 blá. É, sim sim. Tudo isso aí é ativo quando você solta magia. Isso aqui é ativo automático? Toda vez você solta magia. Um português de energia para o mundo e a libertação Jitsa 2. Céus, exorcista! Dois anos tem o próprio WP, KKKD, vamos, 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 vamos. Dois anos, Ohong, XChCD, vamos, vamos... Dois anos, ohong, XChCD, vamos, 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 vamos! O primeiro, outro, dois anos, o primeiro... Aumenta muito o primeiro, outro, 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 já está passando. O segundo, outro, outro, o primeiro, outro, 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 outro... O primeiro, outro, 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 outro... Vou colocar isso aqui pra ele poder usar mais magia Lady of the Phoenix Court Lutas brinquedas estão em volta Arcane é mal bom, meu. Vamos ocupar isso aqui de novo. Pela milésima vez. A gente vai ficar ocupando... Vai ficar nessa briga eterna. Não me importo. Mateus, confia. Eu sou do ateiro que sou. E achei Arcane foda. Pode assistir que o bagulho vale. Eu só vou ignorar. Deixa pra tu falar que o bagulho é bom. Não, vou ignorar ele me zoando. Eu não mando nos ads. Se eu mandasse, eu ia colocar a casa. Só pra ganhar a comissão. Com certeza. Na última época que o Youtube ficava falando a palavra de alguma coisa. Tipo, carro, 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 carro. Aí vinha o Ed Carro. Aí o cara brincou com isso no vídeo. E só vinha o Ed Carro. Não vou dizer. Tô louco. Vamos colocar isso aqui e isso aqui. Beleza. Eu vou ficar com dois slots disponíveis. Infusado pela sabedoria Hoa'a. O mais brilhante. O mais brilhante. Defender da Fênix. Ele foi feio. Agora vou tentar atacar esses Orcs. Ele foi feio. Ele foi feio. Ele foi feio. Mãe Suprema! Pelo exército inteiro deles, pela crope inteira do cara e no... Lord of the Phoenix Court Sempre bom, Matheus, tirar um ronquinho quando tá morto Ei, Kland, eu quero que você participe de guerra contra Uggma Tribe e Harbringers of Doom E eu por entrar em guerra contra o esmagador de cabeça que eu já vou atacar E o clã Vulkoso, o que você acha disso? Razoável Eu acho uma merda Rejeitaram Mas a gente tenta de novo participar de guerra, então pelo menos com Harbringers of Doom Que fica me enchendo os pacovain Não! Ah, esse cara aqui não gosta de fazer negócio Não conseguiu fazer mais nada com ninguém Posso oferecer assistência? O Mazda Mundi aqui Olha quem que tá vindo pegar o Mazda Mundi Sim Não tem nada aqui, velho Colocar o L1 Nosso mundo O L1 O L1 O L1 O L1 O L1 Já gerei Minha renda foi para a caixa prévia E esse cara vai vir para cima, né? Recrutei mais um cara aqui O que mais eu posso colocar? Esse exército aqui não tem nada de estância Só que eu também não vou ficar para sempre na distancinha, né? Acho que esse exército aqui dá para a gente brincar com outras coisas Crocs Corso Sagrado, talvez depois para frente Mas eu vou colocar esses... Só o ataque chosen Qual que é a diferença desses dois? Velocidade, ataque roupa-corpo E esse daqui tem ataque de veneno Beleza Muito bem Senhor Croac foi Não esquece de botar o heróizinho da cidade dele Ah sim O que é isso? Agora tem os nossos caros colegas vacinados, né? Agora tem os nossos caros colegas vacinados, né? Agora tem os nossos caros colegas vacinados, né? Aqui eu tenho quase certeza que não vai dar para pegar essa cidade Colonezar Deu 3k para colonizar Colonezar Colonezar Covencia garantida Ciga os sonhos da morte! Siren da alma! Ciga os sonhos da morte! Guardiões da câmara... Gate guard... Dá pra colocar até no Carnossauro, né? Vixe, Matheus, sem condição, né? Sem condição o quê? Dá a última DLC pra ele. Foi no automático. Não tinha acabado de matar ela? Não. Ah, essa tá com a reposição aqui. Sereia extinta. A chance... Nossa! Derrotou o Silostra. Reuni agredindo o cantor de ópera. Sim. Será que vai ter batalha nesse naufrágio aqui? Vai, né? Sempre tem. Ahn, provável. Será que eu aguento com esse exército? Acho que não, né? Que é a egg lá em cima. O cara tem machucado. A DLC do Oxiote do Taurox vale sim, Matheus. Pô, veio tricoglodonte, velho. Já vale aí, tricoglodonte, órgão que não tinha. Tem que ver o réptil lá do Jabberslize lá direitinho. Deixar na cidade mesmo aqui só pra recuperar isso daqui. Habilidades, eu preciso muito da habilidade de... Custo de recrutamento não, Imaculada, putz. Assim, esse preço inflado realmente não vale, né? Tem que esperar ver se ele normaliza. Custo de recrutamento, ordem pública fervoroso, chance de sucesso de emboscada. Hum... Eu precisava ter essa nutrição geomântica com ele, porque esse exército tá bem... Bem complicadinho. Vamos colocar a ordem pública. Vamos colocar a Imaculada, que a gente tá fazendo tudo com Imaculada, né? Forgecross a gente tem que dar uma opada, mas eu vou ficar sem dinheiro. Mais alguém, cara? Pra mexer? E eu tô indo pela lista, hein, Link? Ô, Harry, o que que derrotar a Silossa já tem muito? Ele tentava perguntar ali. Ele me deu ali um monte de... Ele me deu ali um monte de... Eu vou ver aqui pra você, mas... Corrupção é certo. Cadê, cadê, cadê? Era pra ele falar aqui, não era? Ah, foi o primeiro aqui. Aqui, ó. Serei extinta. Chances de erro da magia base, menos 5%. Ventos da magia iniciais, mais 15% pro exército. E ventos da magia iniciais do inimigo, menos 10%. Menos 10, na verdade. Mais 15 pra nós e menos 10 pra eles. E chance de erro da magia é menos 5% pra gente. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Gestor, custo de recrutamento. E fechou. Próximo turno, eu não sei se eu bato. A LARIEL, os radios. A LARIEL, os radios. Tá pronto pra eles mais um cerco super difícil? Ah, vamos né, Tchanchal, vamos. Deixa eu trocar um negócio aqui. Tchanchal, lord de Ulfuan. Ulfuan, prince. Queen de Avalon. Vamos lá, LARIEL. Acabar com essa guerra. LARIEL. Tchanchal. Tchanchal. Esse daqui, standard, vai pra... Você. Tchanchal, beta de Isha, vai pra você. Vai atacar com o exército só? Não, vou trazer outro. Deixa eu colocar na bandeira aqui. Vou colocar regeneração pra minha carroja voadora. Ela vai ficar um pouco roubada. Ela vai ficar um pouco roubada. Eu servei o rei. Você já tem regeneração, né, LARIEL. Não, mas tá bom, você não precisa. Aí você vem aqui. Para lá. Para Avalon. Juntou todo mundo no mesmo bolo. Exatamente. Agora aqui é pra definir. Vou te considerar de uma daquife. Tem muita guarda-negris na garonja pra variar. E nós temos muitas flechas pra variar. Vou dar outro seio aqui pra garantir. Poderia tentar pegar... Quem tá lá de fora aqui? Morar, filho. Tiraria muita guarda-negris na garonja da batalha. Uhum. Para o rei. Sai. Não protege seu filhinho não. Você também, sai fora. Pronto. Mó paz agora. Um menos dois. Hoje eu tô lutando direito, mas eu sou canhoto matando. Esqueceu? A gente fez um circo massivo na greve, não precisa sofrer duas vezes. É, pô. O Zang já lutou contra esses caras dez vezes nesse jogo aqui só. Cara, olha como estamos naquela cidade, velho. Olha que nagaronde linda que tem no fundo ali. Que você não vai tocar. Detalhe, isso aqui é o começo da cidade. A cidade nagaronde não é a parte de trás ali, ó. Que tá só assombreada. Sim. É, amiguinho, é triste. Tão se forçando aí vindo da esquerda. Eu vou te passar... E... O engraçado é que... Tudo bem, né? Nagaronde... Beleza. Podia ter um... Barcão aqui. Podia ser pelo menos no litoral, né? Pois é. Taca de ser aqui, Nagui. Nem no litoral tem... Está, na verdade. O mapa custo é muito bugado, Matheus. Vamos botar em cópia. Não tem problema de colisão. Ele tá perdido aqui. É a guarda-maria que tá com você ali. Uhum. Pronto. Tá triste, né? Tô... Muito chateado. Cara, olha essa batalha... Olha essa... Ah, cara. Tô bem... Bem frustrado, na verdade. Olha essa muralha, cara. O que que é essa muralha? Me responda. O que que... Ó, pega aquelas sombras montanhas ali, né? Cossar. O que que é essa... Muralha pra fora do mundo? Tá uma artilaria pra você. Tem mod que arruma isso. Mas é o que a gente tava falando. Aí você vai colocar um mod bugado. Tipo... Eu uso ele, mas eu não quero te juntar. Ele buga demais? É, porque tipo, tem parte lá... A galera fez o que conseguiu, tá ligado? Se digitei, é muito bom. Mas tem mapa aqui, por exemplo. Tem uma torre. O cara não consegue dar a volta. Tem que subir... A guarda ali agora vai... Vai arrepiar, né? Só pra você gastar o condutinho dessa cara. Gastou o primeiro. Aí esse cara tem que subir até a torre. Lá em cima, dá a volta e desce. Aí tem uns problemas de colisão. Às vezes o cara some porque ele entrou no chão. O cara tem um plano perdiado para tirar o outro lado e desce. Ele coloca mapas mais legais para as cidades. Então, eu vi o Zang jogando esse mapa já uma vez... Eu vi o Zang jogando esse mapa já uma vez... Mas... Eu vi o Zang jogando o outro mapa, mas... E a vida do cara é boa. Tinha isso que se relacionado. Eu vi o Zang jogando uma vez esse mapa, mas... Ele vai ter uma putada. Isso será feito! Ação! 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 O que nos compreendeu? Ação! 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 Que custava os caras colocarem o mesmo sisteminha de batalha do Atila ou não era difícil Pra cidade pequena, tá ligado? Cara, assim, eu nunca mexi no bagulho de fazer mapa do Top War Não faço ideia como é que é Mas fazer mapa no geral em jogos de estratégia É um monte de asset que você só vai arrastando Encaixando aqui e ali E se tem tudo lá no fundo Então existe o asset Não tem Assim, o Matheus Falou aqui que Talvez no 3 vai ter engenho diferente Tomara que tenha Mas é que o 1 e o 2 Como é que eles vão fazer? Eles vão mexer no É a mesma coisa que eles fizeram pro 1 aqui Os updates das facções do 1 Só vai afetar no 3 O que vier pro 1 e pro 2 vai ser só no 3 Por isso que a gente vai evoluir Que não faz sentido aumentar o preço Sim Afetar no início da década Salta no início da década O LaK expiration In Outro O Atchordando Atchordando O Atchordando elfare o Atchordando Al handles Dropout E ao maracer O 3 era para ser 2018, mas demorou mais Então ignora o que eu falo Estou tentando caçar todas essas armas negras para os arqueiros Corram arqueiros, corram arqueiros Ah, eu imagino que seja diferente sim, mas mesmo assim O que é o meu herói? Eagle Claw! As armas negras parecerem um pouco duras Para a batalha! Os caras ficaram com a larbadeira ali com as guardas negras Parado olhando para dentro Qual que é o sentido, cara? Qual que é o sentido eles ficarem olhando para dentro? E a no ser que no geral ela não... E a no ser que no geral ela não... É... Tomara que eles arrumem, né? Vai ser da hora se eles arrumarem na real Ué... Azar, um門u aluno 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 A ordem é fechada. A ordem é fechada. A ordem é fechada. A ordem é fechada. Nós vamos obedecer. Como você disse... Nós vamos obedecer. Por sua ordem! Eu desci com as tropas já. Você desceu o portão também? Desceu o portão na porradinha normal? Uhum. Nem demora tanto, né? As portões aqui é fechada de papel. Nossa, foi o último conduíte. Pelo menos acertou a tropa. Algumas voltas. Umas voltas. Umas voltas. Alação. O Sol. A Esher. O Lebrão. Elbs! Não! Não! Geraldo! A Flávia! A Flávia! Solta ela! Quebra esse aqui, eu chego lá! O L'Oreal vai ser o Everqueen. Tira aquele dragão de jogo. Vamos, rapidamente agora! Que isso, mano! Cadê sua mãe? Marekif? Briga do século aqui, ó. Ele tá level baixo, né? Ainda assim ele bate mais forte que eu. Mas corre, né? Infelizmente não tá no dragão. E já ia mandar mais uma magia ali, né? Tarado, tá maluco. E aí 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 E aí